Salve gente, tudo bem? A pergunta de hoje é como se tornar um consultor SAP? Gente, eu escuto essa pergunta todo santo dia. Muita gente quer saber como se tornar um consultor SAP e entrar para o mundo SAP, trilhando a sua carreira e trabalhando com esse sistema. Pois hoje é dia de eu te ajudar a entender um pouco mais esta jornada, o que fazer para se tornar um consultor SAP. Vem comigo que eu vou te explicar certinho. Eu sou Elton Melo, sou instrutor e coordenador de treinamentos da Creative TI. Sou consultor SAP há mais de 20 anos. Então, o que é preciso fazer para se tornar um consultor SAP? Vamos lá. Certamente você já ouviu dizer que trabalhar com SAP, trilhar uma carreira com SAP, ela traz remunerações muito legais, muito boas, bem acima da média. Será que isso é verdade? Sim, é verdade. Mas também, muito longe de ser verdade, que basta você fazer um curso SAP e você já sai do lado de lá, empregado e ganhando um salário altíssimo. Isso não é verdade. Existe todo um caminho a ser trilhado. Existe um conjunto de habilidades que precisam ser desenvolvidas para que você ganhe realmente confiança e experiência para poder atuar como um consultor SAP. E eu vou dar aqui para vocês uma lista de alguns passos que devem ser considerados. São realmente perfis e skills que são necessários para você realmente se desenvolver nessa área. Vamos lá? Então, para você se tornar um consultor e ingressar no mercado SAP, existe um caminho básico. Alguns passos são necessários. O primeiro passo que eu vou colocar para vocês é a escolha de um módulo. Como eu falei no início, a escolha de um módulo passa pelas experiências anteriores que você já tem em termos de processo de negócio. E como você deve escolher o seu módulo? O primeiro passo seria você fazer um curso SAP para iniciantes. O que é um curso SAP para iniciantes? É um curso que vai te dar uma noção do que é a SAP, vai te dar uma noção dos principais objetos. Vamos falar, por exemplo, de estruturas organizacionais, cadastros, dados mestres. E depois você vai entrar no sistema de forma prática, aprender a navegar, aprender a criar processos, exercícios práticos dentro de um ambiente SAP. Dessa forma, você passa por todo o conceito de integração entre os módulos. Vai fazer um exercício em SD, em MM, em FI, em CO, em PP, e perceber qual que é efetivamente aquele módulo que tem mais a ver com a tua experiência prévia de processos. Esse seria o primeiro passo. Depois que você já se decidiu por qual módulo você quer seguir, o segundo passo é você se especializar nesse módulo. E uma especialização seria um aprofundamento nesse módulo em um curso chamado Academia Funcional SAP. E as academias são feitas por módulos. Por exemplo, uma academia de MM, uma academia de SD, uma academia de FI, onde você vai ter uma imersão no módulo. Vai passar por todas as funcionalidades que aquele módulo oferece, ter a noção funcional de como é operado o sistema, e também noções complementares sobre a configuração daquele módulo. Como é que você configura o módulo para que as funções se comportem de acordo com aquela necessidade que o cliente está pedindo. No entanto, no momento de você decidir por uma academia, é muito importante que você já tenha essa convicção. Por quê? Porque a academia normalmente são cursos mais longos, são cursos cujo investimento é bem maior do que um curso SAP para iniciantes, por exemplo. Então você já tem que ter a noção exata que fala eu quero ir realmente para FI, para MM ou para SD ou para qualquer outro módulo. É muito importante essa convicção no momento da tomada de decisão em se fazer uma academia SAP. Um outro ponto importante, no momento de se decidir em fazer realmente uma academia, você deve escolher por aquela academia que te ofereça o curso na última versão do SAP, o S-FAR-HANA. Existem academias que são oferecidas no mercado que ainda são feitas na versão antiga, o ECC. Essas nem pensado. Não leve em consideração fazer um curso, uma academia no ECC, mesmo que realmente o investimento seja bem menor. Por quê? Porque é uma versão que está sendo descontinuada. Todos os clientes que ainda rodam versão ECC estarão com um curto espaço de tempo migrando para a versão nova S-FAR-HANA. Então, nenhuma possibilidade de você fazer um curso, por exemplo, numa versão já descontinuada. Escolha sempre um curso que te ofereça o S-FAR-HANA como base de estudo. Outro ponto importante na sua tomada de decisão é considerar aqueles cursos que realmente foquem na prática, que você possa acessar o sistema e fazer os exercícios. Por quê? Porque, não tenha dúvida, fazendo, colocando a mão na massa, realmente é a melhor maneira de você aprender e entender os conceitos por trás da navegação e de todo o conceito de negócio que o SAP traz. Como um terceiro passo importante para você virar a sua carreira para o SAP? Prepare um bom currículo. Um currículo que tenha foco em SAP. Se você tem muitas experiências no passado com outro tipo de atividade, dê menor importância no seu currículo a essas atividades anteriores. Foque naquelas que realmente você tem envolvimento com o SAP. Se você trabalhou numa empresa, você teve uma experiência rápida como usuário final, dê foco nos cursos SAP que você já realizou. E aí sim você começa a preparar uma roupagem para o seu currículo com olhos para aquele recrutador que está procurando uma pessoa para cobrir uma vaga de SAP. Além disso, prepare um perfil vencedor no LinkedIn, que é praticamente uma vitrine, onde os recrutadores irão procurar recursos para cobrir as vagas para SAP e você possa estar lá selecionado, listado, para que possa participar de processos seletivos em vagas de SAP. Quarto ponto importante que você deve considerar. Entre e participe em grupos, comunidades SAP das redes sociais. Há vários grupos disponíveis no mercado, onde você pode se conectar com pessoas que também têm o mesmo perfil que você e que já estão participando de processos seletivos, de vagas que contemplem efetivamente profissionais que conheçam o SAP. É uma grande oportunidade para você trocar informações, perceber quais são os requerimentos, o que o mercado está procurando, quais são os módulos mais procurados, quais são os tipos de vagas mais procuradas para esse mercado. Então, entrar e participar dessas comunidades realmente é uma grande opção, sempre para você estar conectado e ligado no que está acontecendo no mercado que você quer ingressar. Espero que tenha melhorado seu entendimento. Eu vou fazer um resumo antes de terminar o vídeo. Os nossos quatro passos. O primeiro, fazer um curso SAP para iniciantes. Primeiro, porque ele é mais barato. Segundo, porque ele é um curso que vai te dar uma noção de integração entre os módulos e vai te ajudar a escolher o seu módulo principal. Segundo passo, fazer uma academia funcional nesse módulo que você escolheu, seja lá qual for, MM, SD, FI, PP, para que você possa ter um aprofundamento realmente nas ferramentas oferecidas no módulo. Terceiro passo, preparar um currículo realmente atrativo e um perfil no LinkedIn que esteja bem de acordo com aquelas buscas de vagas que os recrutadores estarão fazendo para preencher com os profissionais SAP. E por último, crie a sua network. Participe de grupos, entre nas comunidades SAP e saiba tudo o que está acontecendo nesse mercado para você estar ligado, exatamente para saber como você precisa se preparar, o que é que está sendo buscado, o que é que está sendo procurado. Então, com esses quatro passos, você vai começar realmente a se moldar, a mudar a sua carreira se posicionando para o mercado SAP. Aí sim, temos a grande possibilidade real de começar a nos transformar em um consultor SAP. Tenho certeza disso. Esse caminho é comum, esse caminho já funcionou para muitas pessoas. E agora uma grande e boa notícia para você. A Creative TI oferece pacotes completos para você ingressar nessa carreira. Vamos supor que você adquira uma academia funcional com a Creative TI. Você já ganha como bônus o curso SAP para iniciantes. É bônus, você não paga nada mais por isso. Além disso, você ganha um curso de currículo, um curso de LinkedIn, um curso de entrevista, como se comportar numa entrevista. Tudo como bônus. Nada mais você irá pagar por isso. Você apenas adquirindo a academia funcional, você já recebe no pacote todos esses benefícios. E você pode ainda dar uma olhada nos depoimentos de quem já fez uma academia com a Creative TI. E além de tudo isso, você ainda ganha um hub de network para participar de grupos de alunos que já fizeram academias com a gente. Ganha acesso a um ambiente SAP para poder treinar e executar exercícios de forma prática, aprendendo de verdade. E coaching de carreira para te suportar, para te ajudar a montar realmente um perfil vencedor. Para que os recrutadores possam de fato te encontrar e te levar para dentro do mercado SAP. Então clica aqui embaixo, navegue para a nossa página, saiba mais sobre todo o nosso programa SAP para iniciantes e academia funcional. E veja todos os depoimentos dos nossos alunos e os resultados que eles já tiveram. E pode ter certeza que você está participando de uma comunidade que tem o maior número de depoimentos positivos em todo o Brasil. Então fica aqui o meu convite. Eu sou Elton Mello. Eu sou instrutor da Creative TI. Sou coordenador de treinamentos. Sou consultor MM e SD com mais de 20 anos de experiência no mercado. E deixo aqui meu abraço. A gente se fala. A gente se vê num próximo vídeo. Sejam muito benzinhos. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.